Que compra foi as 325 pontos? Subiram o lote por 200. Já estão botando liquidez lá no 36 atrás. E mais nada, tem mais nada. 8 mil contratos da UBS. O UBS, o que você fez, hein? Ela deixou o dólar sozinha, o Bradesco, na compra. Ela virou vendida, ela derrubou todinha e depois ela voltou a comprar. A maior operadora de hoje é UBS, vamos ver. Vai salvando. 340 pontos. Vai botando aqui, ó. Coladinho no preço, coladinho no preço. Vê se vai mais. Pancada, pancada. Cuidado com o topo aí, viu? Tá na máxima. Vai fazer máxima ali agora. Se o vendedor entrar ali, beleza. Senão vai romper máxima. Oba! Oba, 10 mil contratos. Já começaram a abrir lotes lá no 300. Não fica caçando topo aí não, que tem stop aí, vamos ver. Comprada, favor do movimento. O UBS, genial, comprando 13 mil contratos aí nessa região. Agora 28 mil contratos de compra no acumulado do dia pelo Bookmap. Alvo lá no 300. Alvo lá no 300. O dólar tem tudo pra entregar aqui embaixo até o 500. Que compra 400 pontos na parte da tarde.